Olá pessoal, aqui é o Mestre Xau em mais um vídeo. Bom, galera, tem uma função aqui na nossa MD, nossa planilha de pré-análise, que é uma função muito importante e que a maioria não tem dado ou não se atentou para esta fantástica vantagem e benefício que ela nos proporciona. Isso mesmo que vocês estão vendo aí na nossa planilha. Então, o que é isso? São todos os jogos, ou seja, cada vez que nós adquirimos um prognóstico de um jogo, no caso esse de hoje aqui do Rio Ave contra o Marítimo, como vocês podem ver aqui. Então, nós temos aqui o prognóstico e temos a tip para esse jogo. Então, cada jogo desse fica armazenado numa guia que eu coloquei aqui como jogos. E o que de importante tem nessa guia? Ela é fantástica. Primeiro que a nossa planilha, você já sabe que você pode obter qualquer prognóstico com um clique em meio segundo. Então, ela elimina aquele inconveniente de você ter que entrar em site, procurar estatística, abrir a tela do time, ver lá o head-to-head, ou seja, confronto direto, ver quem é favorito, quantos, se o time da casa ganhou nos últimos 5, 6 jogos, ou vice-versa, o zebra. Ou seja, você perde um tempo enorme para fazer o prognóstico de um jogo. Então, aqui com um clique em meio segundo, você tem tudo o que você precisa dos principais mercados aqui. Inclusive, até handicap, dupla chance, resultado correto e por aí vai. Aqui é o prognóstico e aqui nós temos a tip. Então, voltando aqui à importância que é justamente o título desse vídeo. A importância do jogo. Então, vamos lá. Se nós pegarmos aqui, olha que curioso. Nós temos aqui o prognóstico, favor é casa, ou seja, probabilidade. Temos aqui a dupla chance, que também é um mercado de probabilidade. A previsão de quem vai ganhar, ou seja, o time da casa, o visitante, o empate, na dupla chance e idem. E nós temos aqui o head-to-head, ou seja, confrontos diretos. Tudo numa tela só, onde você pode pegar. Se nós pegarmos aqui os times, vocês vão ver os times aqui. Aqui é o Hércules, o Manchester, o Man City aqui, o Barcelona, o Chacarita Juniors, o Eindhoven PSV e por aí vai. Todos os times aqui. Então, aqui somente nessa fase nós temos 93 jogos até o momento. Eles ficam todos armazenados à medida que você vai fazendo os prognósticos. E a vantagem é que você tem aqui, vamos supor, você tem um percentual de favoritismo de cada time. Então, com base somente nessa tela, você já sabe, ou seja, nessa coluna, você já sabe quais são os times que são favoritos. Seja em casa, fora, ou casa, fora, não importa. E com isso, você já cria uma lista de jogos para operar futuramente desses times. Então, você não precisa nem ficar procurando. Você não vai precisar, por exemplo, o Manchester City vai jogar contra o Feyenoord. Vamos pegar o Man United aqui. Então, com base nisso aqui, por quê? Porque quando ela faz essa estatística, não é somente desse jogo. A AMD, ela busca o prognóstico, não somente da temporada atual, mas com base também, ela leva em consideração 5, 6 temporadas anteriores. Essa que é a sacada. Então, ela pega as 5, 6 temporadas anteriores com a temporada atual e ela nos dá em meio segundo esse prognóstico. Então, eu já sei que se for o Manchester United contra o Feyenoord, aqui, no caso, o Feyenoord aqui, deu como favorito. Deu 2, né? Então, eu sei que nesse caso aqui, ele é favorito. Agora, é claro que se você está operando o jogo naquele momento, você está vendo o Man United com uma certa pressão, bola na trave. É diferente, mas nós temos que ver o jogo inteiro. Então, em 93% dos casos, nós vamos ter essa estatística aqui. Eu falo no geral, não essa especificamente, mas a AMD tem um índice acerto de 93% da média. Então, ali uma margem de 7, no máximo 10% de erro. Tá certo? E, principalmente, no mercado de gols. Se nós pegarmos o mercado de gols, ó, over 1,5, over 2,5, back over 3,5. Então, nós temos os percentuais dos times. Então, olha aqui, ó, o Rostov e o Bayern München, nós sabemos que tem uma tendência muito forte de over 1,5. O Borussia Mönchengladbach contra o Man City, olha, 72% o 1,5, 47%. Então, aqui você tem toda uma lista. Você sabe que esses times, independente dos jogos que eles vierem a fazer, eles têm essa tendência de back over 1,5. Chega aqui, tem um time com 80%. Ali com 65%, né? 60%, dependendo da odd, mas o ideal, a partir de 65%, você já terá um bom lucro. Se você operar 10 jogos com um percentual de 65% de over 1,5 de um time, mesmo que desses 10 jogos você tenha 3 reds, você vai sair no green. Tá certo? Lembrando que nós também não precisamos esperar sair dos gols. Nós somos traders. Se sair um gol deu um bom lucro, você pode muito bem dar o cashout, levando em consideração que você precisa de ao menos um gol. Então, essa margem de erro, ela até é irrelevante, ok? Então, olha aqui, 79%, 90%, o Cambur contra o Jong Ajax, eles têm um percentual de 90%. 2,5, 75%. E 3,5, mesmo sendo 55%, tá? Porque geralmente as odds do 3,5, mesmo em um time com tendência de over, elas são altas, tá? Então, 3,5 com certeza estaria no mínimo, na pior das hipóteses, uma odds de 2, tá? Então, com 50%, você, a partir de 50% no 3,5, você já obtém um lucro. Independente da tua margem de erro, se, claro, essa margem de acerto, ela foi de no mínimo 50%. Tá certo? Então, você tem aqui o head to head, você tem aqui os últimos 20 jogos, nós temos aqui também, ó, muito interessante, a força do ataque de cada time, defesa média de gols de cada time. Então, você tem tudo aqui numa tela e em algumas colunas. Nós temos aqui a guia estatística, que ela nos dá informações mais detalhadas, mais informações. Mas vocês, na verdade, nem precisam, porque dos jogos que já foram, no caso a estatística aqui, dos jogos que estão por acontecer, esses aqui jogos já aconteceram, esses jogos. E com base nessas estatísticas, pode ir firme, né, 100%, pode apostar, fazer suas entradas com base nesses números, que é só alegria, tá certo? Então, aqui, se nós pegarmos, tem times aqui com média, aqui, ó, de 2,88, 3,52. Então, aqui, ó, 4 gols, esse time com 4 gols, você vai no 2,5, 3,5, tranquilo. Quem tem 3,5, 2,5, né, você tem, aqui, ó, 1,68, pode ir no 2,5, com 2 gols, você dá cashout, ou com 1 gol, você dá cashout. E por aí, vai aqui, 3,72, ó, um time, que time é esse aqui, que tem 3,72? Vamos ver que time é esse, 29, média de 3,72, Real Madrid, Deportivo, La Corunha. Então, isso é muito, é fantástico isso aqui, nos dá uma vantagem muito grande e com base nisso, tá? Nós já podemos, então, fazer as nossas operações com esses times para os seus próximos jogos, independente do adversário, independente do adversário. Então, é uma ferramenta, é uma das guias que nós temos aqui na nossa MD planilha, com 93% de acerto, que muitas pessoas não dão muito valor, não davam, né, até este vídeo. E eu tenho certeza que, a partir de agora, inclusive, membros e vocês aí que estão aí adquirindo a nossa MD, também usufruirão e terão benefícios grisaços com base nessas informações que eu acabei de lhes passar. Eu tenho certeza disso. Nesse momento, nós abrimos, nós vamos fechar a comercialização da MD. Se você quer obter mais informações sobre a MD, tem aí no nosso grupo, no link, o nosso grupo do Telegram, nosso canal. Nas informações do canal, tem o nosso contato direto, para que você possa entrar em contato agora conosco e te passar todas as informações, não somente do projeto, mas também sobre esta comercialização por tempo limitado da nossa MD, que depois eu fecho, vocês sabem muito bem, eu não costumo comercializar, mas há pedidos. Pessoas que não querem ser membros, mas adquirir a nossa MD. Então, eu vou abrir aí por um período curto, para que você possa, então, adquirir a nossa MD. A nossa MD, ela está sempre, ela é mutante, tá? Ela está sempre, nós estamos sempre inovando, atualizando, não só no fato de atualizar de acordo com o site que ela busca as informações, mas também acrescentar novas ferramentas, novas funções, e já estamos acrescentando novas ferramentas, novas funções, que eu não posso falar agora. Então, numa mesma planilha, vocês vão ter tudo o que vocês precisam para um excelente prognóstico, de acordo com a sua necessidade, nas respectivas guias, como essa, por exemplo, das odds, nas casas, na Crown, Bet365, na Brokers, que você pode fazer um Matching, Betting, um Arbitragem, ok? Quem gosta de operar com a arbitragem, o Matching, então, vocês têm aqui essas casas, onde ela nos dá aí as diferenças de odds para cada uma, tá certo? Então, é isso, rapaziada, é isso que eu quis mostrar para vocês aqui, sobre a nossa CMD. Não se esqueçam, senta o dedo no like, inscreve-se no nosso novo canal aqui no Grinzaço. Temos um canal também agora, você deve estar assistindo no cos.tv, né? cos.tv, que é uma nova plataforma de vídeos fantástica, e nós também estamos presentes nessa plataforma. Então, se você está na plataforma cos.tv, você clica ali, assinar, que é o mesmo que se inscrever no YouTube, então, se inscreva e clique no sininho, selecionando para receber todas as notificações, porque todos os dias nós temos vídeos aqui no canal, e nós subiremos aí com dicas, teremos vídeos aí para falar sobre o que eu penso sobre controle emocional, o que é que eu penso sobre liquidez, o que é que eu penso, dentre outros assuntos pertinentes, na minha ótica de enxergar, onde eu também eliminarei vários mitos que criaram no treino esportivo, e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, vocês já sabem que o Grin esteja sempre conosco. Fui!